E se você chegou nesse vídeo aqui achando que vai dar aquele jeitinho, esse vídeo não é pra você, viu gente? Ou aliás, é pra você, mas não da maneira que você está pensando. A gente está falando sempre pra vocês aqui de relatos e situações que a gente vê no dia a dia. Ninguém aqui está inventando nada, gente. Então, às vezes, a gente vem aqui dar o recado, vem aqui tentar orientar vocês querendo ajudar, né? Só que muita gente na internet, às vezes, é cruel porque as pessoas falam isso ou falam aquilo, mas a nossa intenção sempre é ajudar. Ô, Jones, hoje você trabalhando aqui como advogado em Portugal, né, na área jurídica, ainda é possível vir como turista pra Portugal? É, sim, é possível. Só não vai ser possível de você chegar em Portugal, poder trabalhar e se legalizar. Muita gente usa de artimanhas e fala assim, ainda é possível vir pra Portugal, vou me legalizar em Portugal. Mesmo do jeito que eu estou, tem muita gente, Mônica, que se encontrou na situação de que eu comprei a passagem, porque, obviamente, quem compra passagem aérea pra vir com antecedência, acaba que paga mais barato. A pessoa já estava com a passagem de compra e acabou que, nesse meio período aí, teve essa alteração da lei, né, no dia 3 de junho de 2024 agora, que não é mais possível se legalizar por meio da manifestação de interesse, que era um artifício que muitos, né, muitos brasileiros, muitos imigrantes se utilizavam pra poder se legalizar em Portugal. Então, o que aconteceu nesse sentido, nesse meio termo? Pegou as pessoas com as calças baixas, né? As pessoas não conseguiam mais se legalizar. Além disso, de pessoas que chegaram depois da alteração da lei, tinham também pessoas que já estavam em Portugal e não fizeram essa alteração. Então, o que aconteceu? Muita gente acabou se prejudicando com isso, né, Mônica? É, a gente conhece aqui, de cabeça, até, pessoas próximas, eu acho que de cabeça, assim, você ainda tem mais aí que sabe que tem mais gente que lidar com isso no dia a dia, mas eu acho que eu conheço umas 5 famílias, mais ou menos assim, que estão passando por essa situação, que não conseguem documentos, que não, consequentemente, não conseguem trabalho, e aí ficam aí gastando todo o seu dinheiro e, na verdade, vão jogar uma preparação errada fora. Ou seja, é muito mais fácil você, estando ainda no Brasil, fazer o visto ideal pra você, pra você conseguir chegar aqui legal e se documentar. Ao contrário de onde as pessoas pensam, né, na verdade, hoje em dia tem vistos e vários tipos de vistos e fáceis de se fazer. Exatamente. Se você tá pretendendo vir pra Portugal hoje, a melhor maneira, prepare-se e se adeque a um visto que mais se encaixa com o teu perfil. Por quê? Porque até mesmo, pra quem tá vindo com visto, a gente tá tendo clientes que vêm com visto, né, e tá tendo problema, mas não de legalização em Portugal, sim de conseguir trabalho, porque o próprio governo português está dificultando acessos a documentos que é de direito da pessoa, como o NIS, né, o NIS foi o que mais teve impacto aí, lá no próprio site, né, da Segurança Social, pra você, lá fala qual é o documento que você precisa pra poder tirar o NIS, ou seja, você precisa do passaporte com visto, né, o pedido de residência, que é o visto, ou autorização de residência, que é o visto, mas outro documento, que é o contrato de trabalho, ou pra quem não tem contrato de trabalho, pra quem é trabalhador ou autônomo, abre atividade, né, só que, além disso, você tem que apresentar mais três recípro, no mínimo três recípro pra poder fazer o NIS. Então, o que que acontece? Tá dificultando muito, e, além disso, as empresas não estão contratando quem tem o NIS, né, quem não tem o NIS, as empresas não estão contratando quem não tem o NIS, a Segurança Social não está fazendo o NIS pra quem não tem o contrato de trabalho, né. Fica essa divergência sempre. Então, sempre vai ficar essa parte bem complicada, assim, essa semana mesmo já teve umas três ou quatro pessoas que falam comigo, eu quero fazer o NIS, eu quero fazer, tipo, eu vou pagar pra você fazer, eu falei, não, não adianta pagar, porque o próprio sistema não tá aceitando isso. Então, assim, a gente pede um apelo também, né, pros órgãos aqui de Portugal que façam a conscientização, né, que façam o trabalho de educação das empresas, já que vocês não estão dando o NIS, né, para os trabalhadores, né, para os cidadãos, que é um direito do cidadão ter o número da inscrição da Segurança Social, vocês não estão dando, então, conscientizem as empresas para que elas deem o contrato de trabalho para, assim, então, o trabalhador ter direito ao NIS. Gente, pra vocês entenderem, olha só, aquela pessoa que tá ainda no Brasil, que tá com esse pensamento, olha, eu não vou gastar dinheiro pra fazer um visto, na verdade, você vai jogar dinheiro fora, porque não tem essa questão do vou chegar lá, eu dou meu jeitinho, porque não tem jeitinho. Os órgãos públicos, a AIMA, eu, né, vou falar aqui como imigrante, acho que é o pensamento da maioria dos imigrantes, tá com a verdadeira baderna, eles tomam medidas no intuito de melhorar, mas eles acabam prejudicando em outra situação o que é que tá acontecendo, falam que vão resolver e não estão resolvendo até o momento. Nós, por exemplo, que já temos o nosso documento, a nossa autorização de residência, que está vencendo agora em setembro, não sabemos nem quando vai ter vaga pra gente conseguir renovar o nosso documento e muita gente tá nessa situação. Então, imagina, se todo mundo que já está aqui de forma regular e muitos ali esperando, aguardando para se regularizarem, não estão tendo os processos avançando, não tem nada de andamento, você que vai chegar com o turista vai dar o seu jeitinho como? Você vai jogar dinheiro fora. Exatamente. Então, gente, faça a coisa certa. Tem até pessoas que chegaram aqui, né, como turistas, achando que iam dar o seu jeitinho e aí, consequentemente, veio procurar o Jones e agora a solução, o que você indica? Retorne ao país de origem, aplique para o visto e venha para Portugal. Assim, nós não estamos aqui apenas para vender os nossos serviços. Estamos aqui, esse vídeo é um intuito mais educativo. Por quê? Qualquer pessoa pode aplicar para o visto, tá, gente? Só que o que a gente fala? Desde que você tenha o conhecimento e saiba fazer todos os documentos, ok, tá ali, você pode ir lá e fazer o visto. Mas a gente recomenda, procure um profissional, um advogado, né, ou uma assessoria que tenha habilitação profissional para poder estar fazendo isso para vocês. Por quê? É melhor você investir um dinheiro, não falo gastar dinheiro, eu falo investir um dinheiro do que você jogar dinheiro fora, né? Você vai fazer, além disso, você tem prejuízos. Caso você faça a aplicação do visto errado, se o visto for negado, né, você tem uma penalização ali de você ficar um tempo, um período sem poder fazer o visto novamente. E um adendo também que a Mônica falou aqui agora há pouco a respeito da nossa autorização de residência que vence agora em setembro. Mais precisamente dia 21 de setembro, tanto a minha quanto a da Mônica vai vencer. E o que que acontece? A AIMA, o que que a AIMA fez, o que que o governo português fez? Meteu ali um decreto dando validade para todas as manifestações de interesse, para todas as autorizações de residência do Cplp, para tudo, uma validade para o ano que vem. Ou seja, eles prorrogaram o problema e só que durante esse período eles estão tentando resolver esse problema, fica a questão no ar. Mais uma vez, a gente fala aqui para vocês que o grande problema de Portugal hoje, né, está sendo o governo com suas medidas desesperadas aí de tentar resolver a situação do imigrante e acaba que está complicando muito mais. Então, no frigir dos ovos, né, o que que é a recomendação geral, pessoal? Se você tem dinheiro para poder aplicar para o visto, faça isso, venha da maneira correta. Se você já comprou a sua passagem para vir para Portugal com a intenção de morar, mas não tem visto, repense outra vez, remarque a passagem de vocês e faça a aplicação do visto. É a melhor maneira, porque, a não ser que você queira vir só para passear, pronto, tudo bem, né? Agora, outra questão para vocês entenderem aqui, a gente finalizar a questão dessa problemática. O governo fez um decreto que prorroga aí as autorizações de residência, enfim, só que a grande questão é, muitos órgãos não aceitam esse documento, essa prorrogação. Ou seja, por exemplo, eu tenho empresa, sou empresária, eu preciso renovar certidões, certidão permanente, alguma coisa no meu banco e muitos órgãos não aceitam. Então, as pessoas acabam que ficam também travadas referente a isso. Gente, então assim, é a nossa situação, mas nós estamos falando para você que quer vir se preparar porque não tem jeitinho. Essa é a dica. Já foi-se o tempo do jeitinho, né, pessoal? Então assim, só para a gente concluir aqui o nosso vídeo, é um videozinho rápido, mas eu acho que tem que ter um intuito bem informativo, bastante e educativo para vocês. O meu pensamento, o meu modo de vista é que o governo português, ele deveria incentivar e ensinar tanto as empresas que estão a contratar, tanto os órgãos, o restante dos órgãos públicos, né, os bancos, até mesmo o banco, porque pessoas têm crédito negado aí por falta do documento que está vencido, né, não tem um documento atualizado. Mesmo você apresentando ali o próprio decreto do governo que dá a validade por mais um período de um ano ou até mais um pouco para algumas pessoas ou até menos um pouco para algumas pessoas, né, mesmo dando esse documento, dando esse decreto, apresentando esse documento, apresentando esse decreto para o banco, para qualquer instituição, eles estão negando, falando assim, o que tem validade é o documento, né, a identidade ali, o título de residência da pessoa e na verdade não é. Eles não preparam as empresas, aí fica um jogo de empurra para lá, um jogo de empurra para cá, e outra matéria também relativamente às empresas, imagina, que um dos setores que mais precisa de mão de obra é a construção. Então eu vi que as empresas estão com imensas dificuldades em contratar os trabalhadores para a área de construção. E tocando no assunto ainda, Mônica, da questão do pessoal que está pensando de vir de forma, como turista e se legalizar em Portugal aqui, por que as empresas não estão contratando, mesmo elas precisando da mão de obra? Por que elas não estão contratando? porque o governo está aplicando multas altíssimas para as empresas e também para o imigrante. Inclusive, teve um caso agora, essa semana, duas semanas agora, essa semana passada também, de deportação em massa de alguns imigrantes, brasileiros, de outras nacionalidades, porque não tinha documentação. O imigrante que ele é expulso do país, ele tem uma penalização muito grande, inclusive não é só de entrar em Portugal, não, é de toda a União Europeia. E se você também é imigrante que quer vir para Portugal e está dessa maneira, que tem o sonho também de ir para os Estados Unidos também, você vai receber um carimbo ali de expulsão do país, do território português e você vai até, pode até atrapalhar na aplicação do seu visto para um outro país também. Então, pensem, se planejem, espero que a gente tenha conseguido deixar alguma dica valiosa aqui para vocês nesse vídeo e claro, a gente pede sempre o que, Jonas? Inscreva-se no nosso canal, curte o vídeo aí, manda para os seus amigos aí, E o vídeo de hoje foi esse, um beijo do Jonas, um beijo da Mônica e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!